Voltamos a apresentar Ação Policial Estamos de volta aqui com o programa Ação Policial que vai ao ar todos os sábados a partir das 19h com reprise à meia-noite, tá ok? Um abraço aí para todos que me acompanham através do Facebook. Deixa eu aproveitar e mandar logo um abraço aqui para o pessoal do Facebook que está curtindo. Isaac Rabi, Iveson Oliveira, o Ciro Canuto, o Yuri Leal Leite, o Giovanni Gomes, o Denilson Meirelles, Jorge Luiz, a Cátia Souza, Ana Cláudia Lima, João Gabriel, Eliana Costa. Uma porrada de gente que sempre está comentando, sempre está deixando o seu alô, não só nas páginas da DICAP-R, como do Programação Policial, como também nos meus dois Facebook. Gente, muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pela audiência. Um alô aí para todos os bairros da nossa capital que com certeza estão assistindo o programa. E um abraço também para a rapaziada aí do Sistema Prisional, tanto na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo masculina e feminina, como também na cadeia pública, tá ok? Um abraço, gente, para o pessoal do YouTube. Tem que ter um espaço também para mandar um alô para o pessoal do YouTube, não só aqui do estado de Roraima, mas pessoas que estão em outros estados assistindo o Programação Policial. Pessoal no Nordeste, Recife, Fortaleza, lá da minha Paraíba. Muito obrigado pelo carinho, certo? Estou recebendo os colegas de comunicação que estudaram e se formaram comigo, dizendo que está curtindo o programa. E um abraço especial também aí para amigos PMs de São Paulo que não perdem o Programação Policial. O Adilson, o José Mota e o Romildo Capelli, o pessoal de São Paulo que não perde o programa. Tem também o pessoal da Polícia Militar aqui do estado de Roraima que está na Força Nacional em Brasília, tá certo? Um abraço para vocês também assistindo o Programação Policial. E também o meu amigo Arthur, lá no Rio de Janeiro, assistindo o programa Ação Policial. Mas vamos deixar de blá blá blá, porque como eu falei, tem muita coisa ainda, ainda tem mais duas operações. Então vamos logo para a primeira. Operação Pierro, realizada entre a DICAP e o BOP. Seis foragidos voltaram para o sistema prisional. Mostra aí. Operação Pierro, realizada entre a DICAP e a DICAP e a DICAP. Operação Pierro, realizada entre a DICAP e a DICAP. Operação Pierro, realizado no rádio, qualquer coisa. Vou acompanhar algumas equipas. Abertura Abertura É, pode ir lá, vai como se fosse pros prédios lá da... Condomínio? É, condomínio Abertura 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 Não, 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 não. Não, 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 o problema é não comunicar nada, bora, 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 bora. Não, 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 não Se inscreva no canal 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 Vamos deixar de blá 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 Vamos para outra operação É gente, o programa Quando vai chegando no finalzinho Vai ficando aquele gostinho De quero mais Então, prisão de foragido Na comunidade do Manoá Região do Bolfim Estava mais de um ano foragido E já retornou, já retornou, já retornou para o sistema prisional E aí Abertura A realização de captura já está acordada para trazer mais segurança à população. Desta vez as ações serão destinadas ou centralizadas pelo município do Bonfim, mais precisamente na comunidade do Manoá. Tendo em vista inúmeras denúncias que recebemos do local, é que dois foragidos do sistema prisional encontram-se naquela localidade vivendo tranquilamente, mesmo após o cometimento de crimes que eles tenham feito aqui na capital. Trata-se de Anderson, mais conhecido como o Vulgo Satanás, que já cumpre pena no regime semiaberto e está há mais de anos foragido, e Joaquim Bentes, que no local é conhecido como o Edinho, e ainda encontra-se preventivado, fugiu da penitenciária agricultura do Monte Cristo ano passado. A gente vai deslocar até o local, aproximadamente 100, 110 quilômetros, após a Vila São Francisco, para isso a gente consegue isso na prisão dos dois. A gente está deslocando aqui por um decente de Saep, chegando na Vila do Manoá, na comunidade do Manoá. Está deslocando aqui por trás, tentar surpreender o foragido ainda dormindo. A Vila aqui é bastante habitada, é uma casa escolar, como vocês podem ver. Segundo o fome, a casa do mesmo é por trás da escola. Atenção, é dobrada aí, não desgruda o olho não, porque aí, onde está aqui, é rimoso. para編 West, que a gente pode entender o código eu tenho o corpo, ouro 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 E aí, Dio? Bora, bora. Bora na boca. Bora na boca. Beleza. Beleza. Ô, Gê, mô, Gê. Ô, Gê. Como? Aqui, aqui, Gê. Olha. Tá armado aí, Dio? Não, senhor. Sabe por que a gente tá aqui, né? Sei, hein? Vamos ver, vai. Bora lá. Vamos lá e depois a gente volta pra pegar as tuas coisas, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É ruta. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. A gente já conseguiu pegar um aqui. Não teve tempo de reação, já está algemado. Vamos colocar aqui para pegar o nosso veículo para deslocar um lá no outro. Antes que dê tempo de alguém vir e avisar. São quatro e cinquenta e um da manhã. No interior o horário tem que ser um pouco antecipado. Devido a movimentação começar nesse local bem mais cedo. Então, o Joaquim Bentes que está fora a agenda APA foi localizado. Vamos deslocar agora para ver se a gente consegue pegar um antes, o Satanás. Bota-o de dentro lá dentro. É. Abri, abri, abri. Bora Andres, bora Andres. Pode sair Andres, sua casa está secada. Bora. Bora, pô, que pô, já vai. Arrocha lá. Isso aí, com a mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. Vai. Bora. Isso aí, coxa na parede. Gosta. Bota a mão na parede, abre as pernas. Abre as pernas. Será para guardar aí dentro, sabe? Aguarde aí dentro. Seja, não sabe por quê, né? Você pode sair agora, senhor. Será a esposa dele, hein? Está conduzindo ele, está foragido de um prisional, está comandado de prisão até... Ele vai ser encaminhado lá para a divisão de captura, procedimento. Tem mais, gente. Só o filho, né? Já está há quanto tempo foragido? O exame sempre vivendo aqui? É melhor do que eu faço. Cuide o meu filho. Tem muito tempo ainda para ti? Tem muito tempo para ti ainda? Eu fui condenado há 12 anos, cara. Estou com quase 8 anos lá dentro da cadeia. E nada de eu sair. É por isso que eu puxei. Falei com o juiz, calhei o filho. Ele falou que havia um processo lá. Ele falou que estava ruim, nada de eu sair e aí tu resolveu fugir. Eu saí. Eu falei que ele não cai de fora. Estava com um cais há 3 anos lá dentro. Tem algum documento dele aí? Não, não precisa não. Lá tem, lá tem tudo. Já vai encaminhar ele para lá, viu? Tá bom? Você também não chegou. Dá. Dá aí. E já? Não quero. E aí, o que vocês acharam da matéria? É mais um foragido que voltou para o sistema. Mais uma operação da divisão de captura com êxito. Vamos ler mais mensagens aqui rapidinho no finalzinho do programa. Olha só. Ai Luciano, o programa está massa. Manda um alô para minha amiga Josi e para o meu amigo Alan Bruno. É, quem mandou foi o Adriano. Não é o Piquinez, é o outro Adriano. Tá ok, gente? É, Luciano, manda um beijo para todos do bairro Calmé. Ó, um abraço, ó. Um beijo aí para todos do bairro Calmé. Luciano, estou com medo de ir passear lá no Bonfim. Quando fui, vi uns policiais espancando o homem. A corrigedoria precisa saber disso. Telefone 9134, final 26. Se você viu isso, se você tem prova, procure a corrigedoria da polícia, tá ok? Estou assistindo você, meu amigo. Parabéns. 814, final 55. Não colocou o nome aqui, mas obrigado aí pela audiência. Todinho, você é nota 10. Não percam um programa. Rogério, Fábio e Vanessa. Ah, esses aqui, ó, que estão assistindo o programa. Não vi o número e agora eu estou vendo. Então, pronto. Estou assistindo você, meu amigo. Parabéns. É o Rogério, o Fábio e a Vanessa. Bota os bandidos na cadeia. 9128, final 60. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Os nossos parceiros, os nossos parceiros. Irmãos Renteacá, Magrão e Alemão e Joalheria Ouro Fino. É, nosso amigo Patrício. Futuramente, está vindo o Silascar. É, som automotivo, insufilme, alarme. É o Silascar, lá na Avenida Princesa Isabel. E sabe o que foi que o Silas, juntamente com o Rafael, falou? Luciano, nós vamos apostar no Programação Policial. Mas nós queremos saber da audiência. Eu disse, sabe, vocês querem saber da audiência, então tem o que? Tem que lançar uma promoção? Então, olha só, você que tem o seu carro popular. Carro popular, não é picape não, gente. É carro popular. É Palio, é Voyage, é Chevette, é Fusca, é o que mais? Gol, Zafira. Esses carros populares, olha só. Você vai chegar lá na Princesa Isabel, na Silascar. Vai colocar o seu insufilme em todo canto aqui em Boa Vista. Custa R$ 90,00. Mas se você chegar lá e disser assim, Rafael, Silas, eu assisti o Programação Policial. Você vai ganhar um desconto e vai pagar sabe quanto, gente? R$ 70,00. R$ 70,00 é o que você vai pagar, tá ok? Então, vai lá no Silascar, na segunda-feira. Chega lá e diz, eu assisti o Programação Policial. Vai pagar R$ 70,00 no insufilme, tá bom? Um abraço para Silas e um abraço também para o meu amigo Rafael. Gente, o programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer muito pela audiência. Agradecer ao meu amigo Claudinei Sampaio, o Spock, que está por trás das câmeras. Toda a equipe do Programação Policial. Direção da TV Cidade, que liberou duas matérias no terceiro programa. E o carinho e audiência de todos. Eita, acabou de ligar a televisão. O programa está chegando ao final. Mas calma aí. O programa tem reprise de meia-noite. Sabe o que foi que vocês perderam no programa de hoje? Mostra aí. O incêndio começou por volta de... Olha só aí, ó. Pra tentar evitar... Bombeiros correndo de um lado para o outro, tentavam... Tá aí do próprio corpo de bombeiros, tentavam isolar a área. O incêndio foi concentrado mais aqui na... De uma forma geral, a gente já fica... Bora. Tá faragido, mano. Vem aqui. Vem aqui. Descente, Saé. Chegamos na Vila do Manoar, na comunidade do Manoar. Oi, Bombeiro. Oi, Bombeiro. Como? O quê? O quê? Quem chegou? Isso aí, coxa na parede. Se você perdeu o programa, você perdeu isso aí, que nós acabamos de mostrar. Mas não fica triste não, porque de meia-noite passa a reprise. A todos, muito obrigado pelo carinho mais uma vez, pela audiência. Que papai do céu possa proteger todos, derrame muitas bênçãos. Uma semana cheia de vitórias e conto com a audiência de vocês no próximo sábado, aqui no programa Ação Policial. A todos, uma boa noite, boa semana. Tchau!